Pedro já está entrando de férias e agora só pensa em diversão. E por que não uma pipa? Ele foi com o pai escolher qual seria. Soltar pipa sem cerol, sem nenhum tipo de cortante, soltar com sempre linha pura. Ele gosta de fazer também, mas resolvemos vir aqui comprar hoje para levar ele num lugar seguro e para poder brincar um pouco com ele, relembrar um pouco da infância que a gente soltava, no meu tempo era papagaio, hoje pipa, hoje é tudo mais moderno, são vários tipos, no meu tempo não tinha isso. Em Poços de Caldas, essa loja é especializada em pipas. Essa agora é a época de maior movimento no local. Aqui eu tenho desde a vareta e a folha para quem quer fazer e tenho as pipas prontas. Se a pessoa quiser, a pipa já sai com o cabresto pronto, com a rabiola amarrada. Eu vendo os portalinhas, vendo carretilhas, a linha de várias quantidades que a pessoa quiser. Tem até a máquina de enrolar a linha, que a linha já sai enrolada, já sai pronta, tudo no jeito. Uma brincadeira que atrai olhares para o céu. Soltar pipa encanta crianças e adultos. Mas olha, é preciso cuidado ou a brincadeira pode terminar em tragédia. O que nós orientamos? É que elas façam isso no local seguro. O que seria um local seguro? Longe da rede elétrica. Existe o risco dela sofrer um choque elétrico. Isso depende do material com que é feita a pipa, da própria linha que a criança solta. Então nós temos casos, já ouvimos falar de casos, de acontecer um choque elétrico. Isso pode ser, inclusive, fatal, já que nós trabalhamos com alta tensão. Então nós orientamos os pais, os responsáveis, que verifiquem se os seus filhos estão usando a pipa com material adequado. Ou seja, material que não seja condutor de energia. Se ele estiver comprando pipa com material laminado, você percebe que ele é brilhante, parece um alumínio. Então não deixe seu filho utilizar, porque existe um risco para ele e para a população.